Vocês já pensaram que o filme A Invenção de Hugo Cabret, o diretor Marte Scorsese e o início da história do cinema teriam em comum? Confiram no vídeo de hoje um pouco mais sobre isso, alguns dos grandes diretores e diretoras da história e um pouco mais do que o mestre tem a ver com eles. Olá minha gente, meu nome é Filipe Pitanga e eu sou professor aqui na Academia Internacional de Cinema, esse é o nosso estúdio, sejam bem-vindos, estamos falando de ninguém menos do que Marte Scorsese. Aquele que dirigiu algumas das maiores obras-primas do cinema, de Taxi Driver, ator indomável, a Ois Infiltrados, onde ele finalmente ganhou o Oscar. Quando pensamos no diretor, pensamos em toda a preocupação com a história do cinema. Ele criou em 2007 o projeto World Cinema Project, para restaurar e preservar filmes de todos os lugares do mundo e principalmente de todas as épocas, inclusive dos grandes fundadores do cinema. Alguns dos maiores diretores e diretoras da história. Quando pensamos na relação entre um de seus grandes filmes, A Invenção de Hugo Cabret, seu diretor, Marte Scorsese, e o início da história do cinema, a gente finalmente consegue compreender aonde tudo se reúne. O World Cinema Project e os filmes restaurados dos grandes fundadores e os seus personagens dentro de A Invenção de Hugo Cabret, que são Jorge Méliès, o grande homenageado, e os irmãos Lumière, com cenas referenciadas em seus próprios filmes. Como a chegada do trem à La Ciotá, aquela em que o trem, quando vai para o ponto cego da câmera, assusta seus espectadores, que saem correndo, achando que eles estão para ser atropelados de algo que vai sair da tela. Marte Scorsese faz para isso o uso de câmeras 3D, para que o seu espectador atual ainda se assustasse com aquela saída do trem. E Jorge Méliès, o homenageado, na pele de Ben Kingsley, consegue trazer à tona toda a mágica daquele que era um grande diretor teatral e os truques de ilusão que A Sétima Arte irá trazer para nós. No fim de 2011, o ano de A Invenção de Hugo Cabret, Marte Scorsese também homenageia Alice Guy Blaché, aquela que pode ser considerada uma das grandes mães do cinema. E, ao mesmo tempo, seu nome finalmente é incluído no DGA, Directors Guild of America, O Sindicato dos Diretores Americanos, que, para uma das diretoras mais antigas, que fazia filmes já há mais de 100 anos, desde 1896, ela só conseguiu entrar no panteão dos grandes nomes em 2011, graças ao trabalho de resgate de Marte Scorsese. Não só ela, como vários outros grandes nomes de grandes mulheres invisibilizadas na história, como Louise Weber, Dorothy Eisner e Ida Lupino. Hoje vocês puderam ouvir um pouquinho mais sobre o trabalho de Marte Scorsese, para além de seus grandes filmes. Se vocês quiserem saber mais sobre outros grandes nomes, cineastas ou movimentos da história, continue de olho no canal, tem mais conteúdo de cinema vindo por aí. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!